Bom pessoal, em primeiro lugar um grande abraço, também a minha comissão técnica que hoje se faz presente e representante de todos os, o nosso grupo de trabalho e dizer a vocês que depois de nós estudarmos, de nós trabalharmos esse tempo todo com a seleção, nós chegamos a uma conclusão de nomes e definimos esses nomes e como eu sei que isso muitas vezes a gente pode concordar em muitos dos nomes e em alguns não concordar, é uma decisão do técnico a escolha de todos esses nomes e a partir da escolha e a partir da divulgação desses nomes ao nosso país, pedir, solicitar aos nossos torcedores que mesmo que discórdem de A, B ou C, e isso é democrático, é normal, que os 23 convocados aqui sejam muito bem recebidos, tratados da forma como sempre fomos tratados, principalmente em todos os jogos do Brasil e que todos juntos tenhamos daqui para frente, nós, comissão técnica, a direção da CBF, vocês, imprensa e nossos torcedores, um norte, seguimos em direção aquilo que mais desejamos que é conquistar o campeonato mundial aqui no Brasil. E independente de cores, independente das escolhas que cada um tem e que cada um pode ter em suas cabeças, de que os 23 possam ser muito bem recebidos e que tenho certeza que eles vão fazer o possível para o melhor deles, naturalmente, para conseguirem os objetivos. Então, gente, a partir disso, vou divulgar a lista dos convocados para vocês. Goleiros Jefferson, do Botafogo Júlio César, do Toronto Vitor, do Atlético Mineiro Zagueiros Dante, Bahia de Munique Davi Luiz, Chelsea Henrique Henrique, Napoli Thiago Silva Paris Saint-Germain Laterais Daniel Alves, Barcelona Maicon Roma Marcelo Real Madrid Maxwell Paris Saint-Germain Meio campo Fernandinho Fernandinho Manchester City Hernanes Inter de Milão Luiz Gustavo Wolfsburg Oscar Chelsea Paulinho Tottenham Ramirez Chelsea William Chelsea Atacantes Atacantes Bernardo Shakhtar Donetsk Fred Fluminense Hulk Zenit Jô Atlético Mineiro E Neymar Barcelona Esses são os convocados pessoal Obrigado Felipão Nós vamos então dar um intervalo de 10 minutos e retornamos para a entrevista coletiva Tá aí então Felipão daqui a 10 minutos volta a falar A seleção convocada Surpresas para vocês Nossa Meio time do Galo Como é que é? Tem meio time do Galo lá Que isso gente Meio time do Galo Galo Quem que é o meio time do Galo Você tá doido Tem uns quatro aí Algum do primeiro Foi? Foi Ramirez O eterno camisa hoje Ramirez tá aí Estamos empatados Sonhadão Não foi ninguém do América Não foi ninguém do Cruzeiro Campeão brasileiro 2013 Ninguém Serginho É bom que a gente tosse contra mesmo Porque é impressionante Felipão pediu pra você apoiar Concorde ou não A seleção Pediu 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 Eu vou apoiar Aqui onde eu tô Cuidado É realmente Pra você eu tenho que tirar o chapéu Mas pro Boca Grande aqui Tá no mesmo nível que eu Eu queria Obini e Matheus Você queria Fábio e Dedé Nenhum dos dois de lá Nenhum dos dois de cá Tamo empatado Você foi campeão brasileiro? Alguém me mentira Seu time Tô na liderança do brasileiro Da série B Isso é um detalhe Porque o líder sou eu Da série A Série A é a nata Aí Bambino de ouro como diz Olha aí O Dadá Maravilha Tem certeza de ser titular Dessa seleção na Copa Paulinho Eu acho que a oportunidade Vai ser dada Lógico O titular é uma coisa Mais difícil Mas é um jogador Que o Felipão gosta muito Vai depender da fase dele Né Paulo Exatamente Porque ele jogando na Ucrânia Com todos aqueles problemas lá Políticos A gente não sabe Se ele vai chegar No mesmo ritmo Que ele estava Quando foi convocado A verdade é que Depois que ele saiu O Atlético Caiu muito de produção E é o único jogador Com essa característica Pelos lados do campo E com muita velocidade O Atlético começou a cair Quando saiu o Danilinho Com o Bernardo O Bernardo segurou a onda Depois parou E o Jô que se machucou Num jogo aí Recente do Atlético Rodrigo Lasmar É o médico do Atlético E da seleção brasileira Deve ter tranquilizado o Felipão De que a contusão Não é grave Lógico Passou o laudo Para o ACBF E o Felipão Confirmou o nome E ele faz parte Da comissão médica Da seleção brasileira O Jô está indo Pelo que ele fez Na Copa das Confederações É verdade Depois que o Leandro Damião Se machucou Ele foi convocado Por último aí E está indo aí E São Vítor Está na Copa também Esse aí São Vítor Esse aí merece Merece Merecia ser titular da seleção Ô Léo O ano passado E esse ano O Vítor teve Assim uma ascensão Fabulosa Mas pelo que o Fábio fez Desde 2007 Merecia a convocação Serginho Eu teria convocado O Fábio E não convocado o Jefferson Também Até o Júlio César Mas o Júlio César É de confiança do Felipão O Jefferson Eu não sei não O Felipão Deve ser padrinho De batismo Ele tem a mínima condição Ele lançou O Jefferson Aqui no Cruzeiro Em 2001 Com o Jefferson Com 17 anos Então ele tem Essa gratidão Com o Jefferson Padrinho É padrinho É o que você falou Mas não foi de batismo Foi de lançamento Você não sabe Às vezes ele é crente Batizou com 17 anos Uma grande expectativa Que vivia a torcida Os mineiros Principalmente a torcida Celeste É com relação A convocação Que não aconteceu Pode rodar aí Do zagueiro O mito Que veio Uma contratação De muitos investimentos Muito alto Do Cruzeiro O Serginho Por que o Dedé Não foi E o engraçado Que ele está Desde o começo Dessa nova montagem Da seleção brasileira Depois de 2010 A seleção brasileira Se desmontou Tanto que são poucos Os jogadores Que disputaram Uma Copa Convocados O Dedé Merecia sim É um jogador Não tem um jogador De força Na zaga Como o Dedé Eu discordo de você O Dedé O Dedé tem marcado Muito mal Tem tomado bola Nas costas Semana passada No jogo da Libertadores Aqueles dois gêmeos Lá passaram Por ele Do jeito que quiser O Dedé Não está bom Na marcação Eu acho que o Filipão Foi muito coerente E não levar Levando o Henrique Não O Dedé Poderia levar outro Para o Miranda Do Atlético de Madrid Mas não para o Henrique O Henrique É um protegido Dele Nessa lista Concordo com você Que o Henrique Não merecia Mas o Dedé Também não Eu achava até Que o Miranda Ia ser convocado Poderia sim Era o Miranda Era o Dedé Já que não levou o Miranda O Dedé merecia sim O Dedé se redimiu Fez um gol Mas ele não é atacante não Filho Ele tem que defender Ele não defendeu nada Aquele dia O Fábio é que salvou E a trave E a ruidade do adversário Jogou mal demais O Dedé Ele ainda fez o gol Jogou mal demais Então você olha Por uma partida Eu olho pelo conjunto Ele não vem jogando bem Ele não vem jogando bem Ele não vem jogando bem O Dedé merece O Dedé merece O conjunto da obra Dá para cortar os dois chorão Aqui Botar a sua alegria Aqui Você pode falar Como o Paulinho começa a falar Selegal Aí Sossega Aí A gente volta E aí